Caixa de inspeção Caixa de gordura do segundo pavimento Caixa de gordura do segundo pavimento Toma de ventilação Se unificou ali, do segundo pavimento é aqui E essa aqui é do térreo Aí juntou aqui, tratou, ligou Esse aqui é do segundo pavimento Certo? E aqui já está o ponto lá do banheiro térreo Ventilação Bacana, hein? Vamos dar uma olhada ali Aqui é a drenagem, a caixa de dreno Essa parede aqui é dobrada realmente Essa aqui é dobrada Essa parede aqui, tinha o deitado Está no projeto, ela vai até em cima Aqui mais uma caixa de gordura Perfeito Caixa de inspeção, a partir desse trecho Já tem o cano de 150 Olha a impermeabilização Você fez dupla impermeabilização? Dupla Fez a primeira com aquela manta lá e agora? Por cima da viga e a parte de dentro Foi feito com a manta asfalto Que por fora fica topo para descer o reboco Para descer o reboco, rebocando ali também, né? Com vedacito também Com vedacito, exatamente Perfeito Agora uma coisa boa que ficou Foi essa lateral na parte de pluvial, né? Já está com a saída lá? Está, está Vou dar uma olhada Nós só vamos emendar ali Então aqui nós temos o pluvial de 100 milímetros Por isso que a parede é dobrada A parede da divisa Deu uma pequena diferença, mas Já vai trabalhar rebocando ali Valeu, amigo? Aí Positivo? Positivo Olha o cano de 100 aqui para pluvial Mais um Nessa lateral toda, pluvial E não faltou uma água só Olha só que pilar arrojado Mas o mais arrojado ali é aquele lá Esse aqui Esse aqui que tem os 14 ferros de 16 milímetros Parede de tijolos de seis furos Pé direito aqui é É pé direito de quatro metros Então a parede ela Deu esbelteza nos pilar Por isso que deu esses pilar arrojado Com ferragem Nesse nível, né? E aqui está a parte da Da medição